Fala galera, seguimos aqui nesse evento maravilhoso e ó, é só o primeiro ano de África Fashion Week E esse evento promete crescer cada vez mais, hein? E pessoas incríveis estão passando por aqui como esse cara Vocês devem estar se perguntando, ué, evento da África e tal O que ele está fazendo perdido aí nesse mar negro, vamos colocar dessa forma, né? Vocês vão entender Primeiramente, que honra estar aqui com o grande Ricardo Loss Seja bem-vindo ao canal e obrigado pela honra, viu? Gratidão, é um prazer estar aqui e muita gente me olha aqui e fala assim Gente, o que esse rapaz, esse galeguinho está fazendo nesse evento? Então eu vou explicar para vocês, fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês Bom, eu sou, eu faço parte do Instituto Ricardo Loss, sou o CEO da empresa E eu faço pesquisa científica e eu pesquiso sobre a pele preta Então eu desenvolvi uma linha de produtos cosméticos chamada Loss Stars Do qual é focada para a pele preta Então eu desenvolvi produtos cosméticos específicos para as necessidades de uma pele negra, de uma pele preta Então nós estamos aqui no evento, eu estou com um stand aqui Para poder estar divulgando essa linha de produtos que é exclusivamente para a pele preta E além disso, nós também desenvolvemos aí trabalho educacional focado para profissionais da área da saúde estética Então nós temos uma formação também Eu tenho uma escola do qual nós ensinamos aí os profissionais da área da estética A trabalhar com a pele preta Não só com a pele preta, mas com a pele da população brasileira de uma forma geral Então eu estou aqui enquanto cientista, enquanto desenvolvedor de produtos cosméticos Acabou as dúvidas de vocês? Beleza? Entenderam então o que esse galeguinho está fazendo aqui No meio desse mar negro, né? Então beleza E querido, vamos lá De onde que surgiu esse interesse por desenvolver produtos para a pele negra? Porque um dos motivos, eu já até sei Que é que não tem tanto assim Então já é um ótimo mercado a se explorar Mas qual foi um dos outros motivos que levaram você a pesquisar e desenvolver produtos para a pele negra? Olha, uma ótima pergunta essa Na verdade, eu tenho muitos pacientes que têm a pele preta E eu pude perceber que no mercado não tinha nenhum produto que conseguia suprir todas as minhas necessidades Enquanto profissional prescritor Então eu comecei a perceber que existia uma carência de produtos Para suprir aquelas necessidades dos meus pacientes dentro da clínica Então me surgiu essa ideia de criar uma linha Uma vez que além de ser farmacêutico, ser químico Também agora tenho a formação de ciências biológicas Estou terminando medicina agora também Então tenho mestrado, doutorado Então essa necessidade que eu percebi dentro do consultório Ela criou essa linha de produtos Então foi dessa necessidade que surgiu dentro do meu consultório Com os meus próprios pacientes pretos Que interessantíssimo isso, cara Porque assim, estava até conversando agora há pouco aqui mesmo dentro do evento Sobre essas questões que a gente não vê tanto cosmético voltado para a pele preta O que mais a gente conta na verdade é filtro solar Filtro solar realmente tem a roda, tem para todos os tons Enfim, várias composições E uma coisa também que a gente quase não vê Praticamente é zero essa visibilidade É por exemplo, a gente está acostumado a ver na questão de cosméticos Nessa questão de maquiagem, por exemplo Muitas youtubers, muitas tiktokers Brancas apenas Agora negro realmente Assim, eu sei que tem Mas não está tão em evidência Então assim, não sei qual que é o fator que não está em evidência O algoritmo está sempre mudando e tal Mas a gente não tem tanta representatividade nesse meio Então será que talvez A falta desses produtos voltados para a pele negra Acabou ocasionando também nessa queda aí Dos influenciadores negros também Você acha que está meio que ligado a isso? Com certeza, com certeza isso tem a ver sim E o que eu percebo hoje é uma carência da estética verdadeira O que é a verdadeira estética? É aquela estética que trata de dentro para fora É aquela estética que de fato vai causar benefícios e não prejuízos Porque muitos cosméticos que existem aí no Brasil São cosméticos que possuem metais tóxicos, por exemplo E que causam mais malefícios do que benefícios Vou mostrar um exemplo simples para você Um batom O batom que as mulheres normalmente usam aqui no Brasil São produtos que apresentam uma grande quantidade de chumbo E o chumbo ele causa uma intoxicação muito grande Uma vez que você entrou em contato com o chumbo Se você beijou a boca de uma menina Que está com um batom E esse batom tem chumbo Você também vai ficar intoxicado com o chumbo E o chumbo ele entra em contato com o nosso organismo E ele vai lá para os ossos E ele fica 40 anos nos ossos-ossos Nosso organismo não consegue liberar esse chumbo Então eu até dei uma palestra aqui no evento Falando como identificar se o seu batom tem chumbo É muito simples para você que está assistindo a gente Você vai pegar o seu batom Vai fazer duas linhas na sua mão E uma linha você vai pegar um anel de ouro Pode ser uma aliança E vai friccionar Quanto mais você friccionar Você vai observar que vai aparecer uma coloração preta Quanto mais preto ficar a coloração Mais chumbo tem Se você fez a fricção do anel com o batom E não ficou preto Não mudou de cor Significa que o resultado é que o produto não contém chumbo Se você riscou e ficou preto Significa que tem chumbo E quanto mais preto Mais chumbo tem o batom Isso é um exemplo simples e básico Que também me fez com que eu criasse produtos cosméticos Isento desses metais tóxicos E que no Brasil infelizmente é pouco falado isso E aí nós temos aí uma repercussão muito grande De contaminações de pessoas com Não só com chumbo Mas com alumínio também Desodorante aerosol por exemplo Tenho certeza que vocês que estão ouvindo a gente Todo mundo utiliza um desodorante aerosol E um dos principais problemas do desodorante aerosol do Brasil É que tem alumínio E um organismo intoxicado por alumínio Causa o que? Alzheimer, Parkinson Dor de cabeça Aquela dor de cabeça que você não sabe de onde que vem Aquela fadiga, aquele cansaço E que muitas vezes Pelo fato da nossa medicina no Brasil Ser uma medicina curativa e não preventiva Os médicos, a maioria dos médicos Não sabe identificar essa causa Esses problemas Então eu trabalho muito com essa parte da ortomolecular Da medicina ortomolecular Que é o que eu levo para os meus pacientes Para os meus produtos Então é só para vocês entenderem um pouquinho Que a gente está aqui no evento trazendo o que há de mais novo e mais efetivo Não só para pele negra Mas para a saúde de toda a população que precisa de entender Que nós precisamos utilizar produtos que são biodegradáveis Que não contém parabenos, que não contém metais tóxicos E são características que os produtos da linha Loss Star Eles apresentam Eu falei demais já, né? Aqui você pode falar à vontade A galera quer entender, quer conhecer tudo Então quanto mais desenho Vamos colocar assim Quanto mais, nem explicativo Quanto mais desenhado tiver Mais fácil realmente fica a compreensão do pessoal, né? E na sua opinião Um evento desse Porque assim, esse evento já acontece há 11 anos Fora do Brasil Né? A primeira vez que está vindo para o Brasil Qual que é a importância que um evento desse Acaba trazendo Vamos colocar para o mundo, né? Porque assim, o Brasil sempre foi referência em muita coisa Né? Mas um evento também voltado Assim como já existe a Feira Preta e tudo Feira Preta é uma coisa O Africa Fashion Week é outra Totalmente diferente, galera Então para você Qual que é o peso que o evento desse traz para a população? Na verdade é um marco, né? É um marco não só para a população preta Mas para a população a nível Brasil Pelo fato de ser o primeiro Africa Fashion Week Então é um momento Onde nós estamos trazendo a beleza do povo afro Para o Brasil E onde nós estamos fazendo essa integração Que já deveria ter acontecido há muito tempo Então é um fato histórico Um fato que com certeza vai ficar na história do Brasil E tem tudo para dar certo e explodir Não só com a beleza de moda Como você está vendo, o evento não tem só moda Tem beleza em todos os aspectos Porque a principal beleza é aquela que está de dentro É aquela que reflete de dentro para fora Que é o bem-estar Então para você estar bonito Você tem que se sentir bonito E isso tem a ver com o bem-estar Então um evento de moda desse porte Não se reflete unicamente ao que você está vestindo Mas é o que você é É o que você reflete do que está dentro para fora E essa é a principal estética que eu trabalho Não é a estética fútil de fazer um preenchimento Um botox Ou de usar um produto cosmético A principal estética é a estética da alma É a estética que você joga para fora É aquela estética que você consegue entender Que o seu irmão tem amor Ele tem carinho Porque se você enxerga no seu próximo Só ódio, rancor e coisas ruins É o que você tem dentro de você É aquele famoso ditado Você só consegue enxergar no próximo Aquilo que você tem dentro de você Então se você só enxerga no seu próximo Rancor, raiva, ódio, coisas ruins É porque é algo em você tem que mudar primeiro Para depois mudar o que está ao seu redor Então eu acho que esse evento É um evento muito mais além do que uma moda de roupa De um desfile É algo que nós temos que entender a essência Não só do povo preto Mas de todos que estamos participando Desse brilhante, desse lindo e desse histórico evento África Fashion Week Brasil Olha, de verdade Eu estou me arrependendo De ter chegado um pouco tarde aqui E ter perdido a sua palestra Estou me arrependendo Porque só a entrevista aqui Já está desse nível Imagina a palestra que esse homem não deu Você está maluco, cara De verdade Eu quero parabenizar pelo trabalho Pela história que está sendo construída Por você também estar pensando aí Em nós Nós afrodescendentes Nós aí de pele escura Isso realmente é maravilhoso E com toda certeza Vai mudar a história Da humanidade A gente tem que colocar isso em prática Porque eu tenho Praticamente Eu talvez A galera fala Não, eu sabia Eu sabia Mas acho que vou meter o louco Acho que vou meter o louco Eu tenho certeza Que 99% da galera Que está assistindo Essa entrevista agora Não sabia Era essa questão do chumbo Eu tenho certeza Que não sabia disso, cara Vou te falar outra coisa Se você em casa Utiliza panela de alumínio Para cozinhar Com certeza Você pode estar intoxicado Por alumínio também Então se você fez Então se você fez Um cachorro quente Uma macarronada Que tem tomate Molho de tomate Tomate ele é muito ácido E quando ele entra em contato Com panela de alumínio O alumínio ele acaba Saindo da panela E você consome ele Junto com o alimento E isso causa Intoxicação por alumínio Então nós temos diversos Diversas possibilidades De intoxicações No nosso dia a dia Que vão causando o que? Desequilíbrios E os desequilíbrios Causam doenças Então vários tipos De cânceres Hoje você não sabe De onde que vem o câncer Não sabe de onde que Vem o Alzheimer O Parkinson Aquela dor de cabeça Que você só toma Um dipirona Um paracetamol Para fazer aquele momento De tirar a dor na hora Mas não entende A causa daquela dor de cabeça Que pode estar envolvido Em algumas questões Relacionadas A sua alimentação Hábitos de vida E intoxicações Por metais Que estão relacionados Com cosméticos Até mesmo o fato De você ir num posto De gasolina E cheirar a gasolina Você já está Se intoxicando Com o chumbo Nossa, mas só o fato Que na verdade É uma coisa Eu particularmente Nunca entrei Num posto de gasolina Que eu não sentisse O cheiro Então assim De qualquer forma A gente está lascado Infelizmente Nós estamos aí Como você utilizou O termo lascado Por isso que Uma das formas De começar Um tratamento estético O estético O tratamento Na sua essência É você fazer um detox O que é esse detox? É limpar o organismo É limpar o que eu chamo De terreno biológico Quando a gente Limpa o terreno biológico A gente promove Para o paciente O que? Saúde Porque o que é doença? Doença é um desequilíbrio Do seu estado de saúde Então você tem Uma pressão alta Um diabetes Tudo isso é uma doença Que foi causada Por um desequilíbrio Orgânico Então para você Não ter doença O que você tem que fazer? Voltar ao equilíbrio Então se você Previne Essas doenças Você automaticamente Tem saúde E tem estética Então a Organização Mundial da Saúde Já definiu Saúde como Bem-estar físico Mental e social Então se você Não está bem Mentalmente Fisicamente Você não tem saúde Então é um complexo De fatores Que nós temos Que analisar E que avaliar Para que a gente Possa aí Dar um resultado Satisfatório E promover Acima de tudo Saúde Primeiro saúde Gente Que sensacional É por isso que eu gosto De vir para esses eventos Fazer essas entrevistas Porque cada vez A gente se surpreende Aqui Com o nível Que essa galera Corresponde Na verdade Acho que a altura Que o evento Realmente pede Não é à toa Que você está aqui hoje E ainda mais Como um dos palestrantes Como uma das peças Chaves e fundamentais Aqui do Africa Fashion Week Para a galera de casa Que tem curiosidade Que ficou interessado Ainda sobre o seu instituto Como que faz Para poder estudar Para poder entrar Em contato com vocês Com certeza Nós temos aí Nosso site www.ricardoloss.com Ricardoloss L-O-S-S Dois S E além do site Nós temos Nosso Instagram Arroba Instituto Ricardoloss Entra lá Você vai ter acesso Aos cursos Aos nossos tratamentos estéticos E as nossas pesquisas científicas Que nós desenvolvemos também E com certeza Vai ser um prazer Te receber E deixar você Como eu sempre falo Cada vez melhor Porque a minha missão Aqui é de deixar você Cada vez melhor Deixar você Que está assistindo a gente Cada vez melhor Porque eu tenho certeza Que com essa entrevista Você melhorou um pouquinho Nossa e muito E você vai ficar cada vez melhor Nossa Quem está ouvindo a gente Vai melhorar um pouquinho Vai ficar cada vez melhor E é até uma das minhas Headtags da vida Que eu tenho tatuado Até aqui Eu estou sempre Headtags Cada vez melhor Então que você Que está ouvindo a gente Fique Headtags Cada vez melhor Muito prazer Em poder estar Contribuindo Com esse conhecimento Com as pessoas É um prazer Estar no evento Mais uma vez Obrigado pelo convite De dar essa entrevista E estamos à disposição Que isso Eu que fico feliz Em conhecer Você Conhecer um pouco mais E levar esse seu conhecimento Para o planeta Terra Em breve Marte Graças ao nosso querido Elon Musk Que já está aí Mexendo uns pauzinhos Para a gente Para a Marte Então assim Galera de verdade Procurem o Instituto Procurem saber Um pouco mais Galera que aí Sobe com alguns problemas E não sabe o que está acontecendo Eu acho que agora Vocês vão começar A reavaliar Muita coisa Agora vai Falar Caramba Será que é isso Principalmente a mulherada Que às vezes Exagera um pouquinho Na maquiagem Faz um pouquinho De tudo Ali às vezes Esforça um pouco O que não deveria Estar forçando E aí acaba Desenvolvendo Muita coisa E não sabe O porquê Não sabe Da onde Que surgiu isso Então Pessoas aqui Como o Ricardo Estão aqui Para poder servir A gente sabe Que tem muita gente Que não está nem aí Que vai te falar Um monte de besteira Você de casa Que está assistindo Uma dica Muito importante Parem Parem Urgente De seguir Absolutamente Tudo o que vocês Vê na internet Porque muitos Que estão falando Ali com vocês Não tem formação E vocês deixam De ouvir um cara Que está se formando Em medicina Que tem mestrado Tem doutorado Tem um monte de coisa Tem um instituto Que está desenvolvendo Diversos produtos Na área da beleza Preparando diversos Profissionais Vocês deixam De ouvir esse cara Para ouvir qualquer Influenciador Porque para aquele Influenciador Aquilo deu certo Não significa Que para você Também vai dar Então é que nem Tatuagem Em mim não doeu Mas em você Será que vai doer? Não tem como saber Cada organismo É organismo Na sua pele A tatuagem age De uma forma Na minha É de outra Então parabéns De verdade Por todo o trabalho Pelo sucesso Pela história Que já construiu E vai continuar Construindo E eu quero deixar Aqui abertas as portas JN Televisão Para o que você E a sua equipe Precisar Viu Ricardo? Gratidão Gratidão mesmo Fico muito feliz Em estar aqui E o que precisar Da gente Estamos às ordens Tamo junto De verdade Galera Segue o Instituto Ricardo Loz E daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Valeu Um abraço Tchau